Bom, a dor torácica coronariana, ela varia um pouco de apresentação e isso pode ser um pouco difícil para a pessoa conseguir identificar, mas a grosso modo é uma dor opressiva, é um aperto ou é uma sensação de peso muito forte. A foto do livro é uma pata de elefante em cima da região torácica, a do peito. E ela pode irradiar para o braço esquerdo, isso não é uma constante, as pessoas esperam esse sintoma, mas ele não é sempre presente, pode irradiar para a mandíbula também e muitas vezes para as costas. Ele muitas vezes é desencadeado por esforço físico e ele é bem mais preocupante quando ele acontece em repouso. Aquelas pessoas que já sabem que tem doença coronariana ou pressão alta, ou aquelas que tem história familiar de doença coronariana ou pressão alta, na vigência de um sintoma como falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, devem imediatamente procurar um serviço médico e é o que ela pode fazer de melhor antes de fazer qualquer outra coisa. Qualquer dor de cabeça pode ser, mas a mais característica é a dor de cabeça na nuca, que está mais relacionada com a pressão alta. Se você tem um infarto que resulta em uma perda muito grande de músculo cardíaco, o coração é uma bomba, então uma bomba precisa ter integridade contra a arte. Cada vez que você sofre um infarto, uma parte dessa bomba deixa de funcionar. Então é como se fosse um motor de um carro que perde um cilindro. Se você tem quatro, você trabalha com três. Se você perde três cilindros, trabalhar com um cilindro só significa uma vida muito restrita, com uma incapacidade grande de executar, às vezes, até tarefas mais comuns. E, no caso, o aparecimento, rapidamente buscar um atendimento, porque se você apaga um incêndio precocemente, o prejuízo é pequeno. Mas se você deixar muito tempo, você só vai recolher cinzas. Aqui no Hospital Dona e Média, a gente tem uma emergência cardiológica, com um cardiologista 24 horas de plantão. Então, quando o paciente chega com dor no peito, ele é acionado um gatilho do protocolo de dor torácica. Então, o que esse paciente? A partir do momento que ele identifica ali na recepção e diz assim, ó, eu estou com dor no peito. Esse paciente é realizado um eletro em menos de 10 minutos. Então, esse eletro em menos de 10 minutos, que é o tempo-chave que a gente tem, que a gente chama de porta eletro, a gente identifica uma alteração ou não e ele já passa para o cardiologista. Esse paciente, quando passa para a cardiologia, o cardiologista está em cima da história da dor no peito dele e em cima do eletro, ele é dividido em três grandes grupos. Ele pode ter a dor torácica e o eletro, que sugiram uma oclusão total de uma coronária. Por exemplo, isso aqui esteja totalmente ocluído. Esse paciente é acionado agente da hemodinâmica e a gente vem no mesmo momento que nos chamam, certo? E a gente faz o tratamento da oclusão coronariana do paciente. Isso aí, a gente também é um tempo protocolar, que é uma avaliação de qualidade de atendimento para a proteção do paciente, que a gente chama de tempo porta-balão. O tempo porta-balão, que o nosso hospital aqui está em 85 minutos, né, Chico? Então, o tempo, que a meta é em menos de 85 minutos, o que quer dizer isso aí? A partir do momento que o paciente se identifica na recepção que está com dor no peito, até ele estar com a coronária tratada, a gente tem menos de 85 minutos para fazer tudo isso. Então, você imagina a rapidez do atendimento, de chamada, a gente vir em toda a equipe de casa, ligar o aparelho, botar o paciente aqui, funcionar uma artéria, chegar lá, identificar onde está o problema e fazer o tratamento. Voltando aos três grandes grupos, o paciente pode ter uma, na história do paciente da dor e no eletro, ele sugeriu uma oclusão parcial de uma coronária. Quer dizer, a ênfase é dada na medicação, estabilização do paciente, então o paciente vai ser estabilizado, tirar a dor dele, e a gente vai programar daí um cateterismo conforme o risco do paciente. Então, a gente vai antecipar fazer o cateterismo logo, pode atrasar um pouquinho mais, a ênfase vai ser só em medicação, talvez a gente possa dar alta até sem fazer cateterismo, em pacientes de muito baixo risco, né? E tem aqueles pacientes com eletronormal, o paciente chegou com dor no peito e o eletronormal. Então, também tem um segmento protocolar desses pacientes para não deixar passar uma doença grave, para deixar de fazer um tratamento, né? O eletronormal, o paciente pode estar infartando com o eletronormal, então o cardiologista está preparado para identificar esses pacientes, né? Então, em cima da estratificação de risco, ele vai direcionar o melhor tratamento para esse grupo de pacientes. A dor que é desencadeada no esforço, quer dizer, a pessoa está caminhando, sente uma dor com essas características, para e melhora, geralmente é um sinal de que há doença obstrutiva em uma das artérias. Diferente da pessoa que tem a dor em repouso, esse não tem que correr para a emergência, ele tem que procurar um cardiologista. Nós temos desde o teste ergométrico, que é um exame simples, o paciente é submetido a uma prova de esforço, a partir da qual nós temos um aumento da frequência cardíaca, um gasto energético maior e provoca uma isquemia no paciente. Isso pode aparecer tanto no eletrocardiograma, quanto na clínica que o paciente apresenta. Temos também a cintilografia miocárdica, um exame bem mais apurado, que faz uma análise não somente funcional da isquemia, mas permite também uma precisão de localização anatômica, qual é a topografia dessa isquemia associada ao esforço, permite localizar também, precisar aonde está localizada essa isquemia. Temos ainda outros métodos, como a ressonância cardíaca, que permite a análise de viabilidade miocárdica. E eu ficaria aqui algumas horas falando sobre os métodos para diagnóstico de doença arterial coronariana, que, como eu disse, são importantíssimos para a gente evitar que o paciente venha desenvolver angina ou que a gente possa diagnosticar precisamente angina e possa evitar que o paciente tenha um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, que é o mais trágico, que sempre a gente vai querer fugir disso. O infarto é uma doença aguda, que muitas vezes surge em pacientes que não têm nenhum sintoma ou nenhum conhecimento prévio de doença. E no jovem, esse é o grande desafio. São pessoas que nunca fizeram um exame de sangue antes, que não sabem que têm colesterol alterado, não sabem que, eventualmente, podem ser diabéticas. Então, é uma questão de ter uma noção de como anda a sua saúde para evitar que isso tenha uma chance maior de acontecer. O infarto, na verdade, é o clímax de um processo de longas décadas no qual você é exposto a vários fatores de risco. Fatores de risco como o histórico familiar, a presença de dislipidemia, que também tem a ver com o histórico familiar, presença de hipertensão, hábitos de vida ruins, como o uso de cigarro, o sedentarismo, que, ao longo prazo, vão provocando alterações que afetam a circulação coronariana, as artérias coronárias, e podem precipitar até o termo acidente coronariano, quer dizer, uma súbita obstrução de uma artéria coronária, que até então estava pérvia. Então, tem a manifestação clássica de dor no peito opressiva, de duração prolongada, de acompanhada com sudorese ou não, com náusea irradiada ou não, e que deve ser um alerta que a gente deve trazer no dia a dia para aquelas pessoas que estão reconhecidamente dentro do grupo de risco, que elas rapidamente recorram a um setor de urgência, porque há várias atitudes e estratégias a serem tomadas, e o grande inimigo do músculo cardíaco, do coração e da saúde, da integridade, daí em diante, é o tempo. O progresso nos últimos 30, 35 anos foi incrível. Por exemplo, na Europa agora, é quase impossível ver a infarção de myocardial. Se você conseguir fazer com que a população se eduque a prestar atenção em fenômenos de dor opressiva, quer dizer, um aperto, uma pata de elefante apertando o peito, e rapidamente procurar uma assistência médica, isso já vai ajudar muita gente. Então, no nosso país ainda é a primeira causa de morte. Embora a gente tenha experimentado uma redução importante de eventos de mortalidade por doença cardiovascular, mesmo no nosso país, isso está muito claro em países desenvolvidos, nós ainda somos a primeira, a doença cardiovascular ainda é a primeira causa de morte no nosso país. É interessante porque, com o aumento da expectativa de vida, os pacientes ficam expostos por mais tempo aos fatores de risco cardiovascular. E com isso aumenta a incidência dessas doenças e suas complicações. Agora, a gente observa que em países desenvolvidos, já vem mudando essa distribuição da mortalidade. em alguns países, não é mais a doença cardiovascular, e sim as neoplasias que ocupam o primeiro lugar. Então, nós acreditamos que, ainda com muito trabalho, especialmente a nível de saúde pública, de educação da população, e o melhor acesso aos medicamentos que não são tão acessíveis à população de modo geral, especialmente a população, a maioria da nossa população requer dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Então, se isso ocorrer, a gente também estará caminhando para uma mudança, como já tivemos uma mudança. Inicialmente, as nossas principais casos de morte eram as doenças infecciosas e paralisitárias. Depois foi o AVC, depois a doença coronariana. Hoje a coronariana está em primeiro lugar, mas, quem sabe, a gente consiga mudar a doença coronariana, tirá-la desse patamar. A cardiologia está em plena evolução, sim. É óbvio que a gente tem uma preocupação grande, porque o indivíduo morre, né? Quando ele passa por uma situação aguda, tipo um infarto agudo, miocardio, ele pode vir a morrer, mas nós temos no indivíduo que tem algum tipo de queixa, que procura o médico, muita coisa a oferecer. O infarto, na verdade, é morte de músculo cardíaco. O que causa a morte de músculo cardíaco? Uma artéria entupida. Agora, o paciente pode ter uma artéria entupida e não ter morrido o músculo cardíaco. Esse paciente que a gente chama de angina, né? Ele tem uma angina, quer dizer, uma dor torácica relacionada ao coração. Quer dizer, o coração teve um sofrimento por causa do entupimento numa artéria do coração, mas não chegou a morrer o músculo cardíaco. Então, ele tem uma angina. Então, a abordagem entra também no protocolo de dor torácica. Os pacientes com angina, logicamente, têm um risco menor de vida, mas não quer dizer que não têm um risco de vida. Então, eles têm que ter uma abordagem que eles entram no grupo, esse de atendimentos de pacientes com síndrome coronariana aguda. O infarto é uma doença em que as artérias coronárias, ou seja, a artéria que chega a sangue no coração, ela pode ter algumas lesões. E as artérias que normalmente sofrem e causam um infarto, o infarto é quando ocorre uma fissura, ou seja, uma laceração da placa, e essa placa sangra e forma um coágulo dentro e obstrui o fluxo de sangue. E depois, onde há o sangue adiante dessa obstrução, existe o infarto. Por quê? Porque não chega sangue nesse músculo, esse músculo precisa de sangue para sobreviver, esse músculo morre. Isso que é o infarto do miocárdio. O que mais mata e faz esse tipo de morte, que você me perguntou, a morte súbita, são placas pequenas, de pequeno calibre, de pequena espessura, lesões que a gente fala pequenas de 20%, 30%, que elas sofrem uma fissura espontânea e rompem e fecham, faz uma oclusão aguda. Esses pacientes não têm uma proteção adicional que, eventualmente, nesses com doença coronariana crônica, já têm. Que eles têm outras artérias acessórias para ajudar naquela zona de isquemia crônica, ou seja, na zona onde tem pouco sangue chegando, outras artérias vão se formando para ajudar aquela principal que está subocluída. Então, nós temos nesse tipo de paciente, principalmente o jovem, uma obstrução muito pequena, uma placa muito pequena em que ocorre uma fissura e o trombo dentro dessa artéria, com isso causando um infarto. Isso é, na grande maioria das vezes, o que ocorre por eventos de morte súbita. O risco dessas doenças, a dislipidemia, que é a colesterol alterada, a glicose, a diabetes, costumam aumentar a partir dos 30, 40 anos de idade. Então, nessa fase, 30, 40 anos, é sempre ideal que tenha uma avaliação, um exame geral, para saber como anda a sua saúde, a não ser que antes tenha alguma questão, uma doença familiar importante, pessoas que o pai infartou com 40 anos têm que se cuidar mais. Essa questão genética é fundamental. O que provoca doenças da pericirculatória é uma doença que se chama aterosclerose. Aterosclerose é uma doença sistêmica. O paciente que tem um entupimento, um estreitamento, uma coronária, não é só aqui na coronária que tem o problema. A doença está em todas as artérias do corpo, desde a cabeça até a ponta do pé. Claro que ele pode ter manifestação maior, por exemplo, no coração, com um infarto. Alguns pacientes têm uma manifestação maior nas carótidas, vai provocar um AVC. Tem pacientes que têm repercussão maior nas artérias da perna, então ele vai ter uma dor na perna para caminhar, ou ter uma isquemia crítica na perna, que tem risco de amputação. Mas a doença é sistêmica. Então, tanto é que a associação dessas doenças é muito frequente. Por exemplo, é frequente um paciente que teve um AVC isquêmico, tem infarto no decorrer do acompanhamento dele. O contrário também é verdadeiro. O paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, infarto, sofreu de um AVC, se ele não faz um tratamento de prevenção mais adequado. O paciente que tem uma, a gente chama de vasculopatia periférica, estreitamento das artérias, ou da horta, ou dos membros inferiores, eles têm um risco extremamente alto de ter problema no coração também. A associação com estreitamento de carótida, com doença grave da circulação coronariana, é muito alta. Por causa disso, a terasclerose é uma doença sistêmica. Tem algumas semelhanças, por exemplo, de um AVC com um infarto agudo do miocárdico. São muitas as semelhanças. Em ambos você tem uma obstrução, uma obstrução aguda à passagem do fluxo sanguíneo por um vaso que vai levar à isquemia de um território. No caso do coração, vai levar à isquemia do músculo cardíaco, uma isquemia miocárdica, que a gente chama. No caso do AVC, nós vamos ter uma isquemia, isso quando a gente fala do AVC isquêmico, porque há também o AVC hemorrágico. Quando a gente está tratando do AVC isquêmico, nós temos uma obstrução ao fluxo de sangue que vai levar a uma isquemia de um território cerebral. O AES é um antiagregante plaquetário, então ele trabalha, a função dele é prevenção secundária. Quer dizer, aquele paciente que já teve algum evento cardiológico, evento que a gente diz angina, infarto, então ele vai usar o AES para prevenir de ter um outro. Então, o papel dele na prevenção primária, eu nunca tive nada, vou começar a usar. Não serve, não tem benefício maior até o que a gente saiba. Então, não tem benefício nenhum. Agora, para a prevenção secundária, sim. Aquele paciente que já teve algum evento, não só cardiológico, às vezes um AVC isquêmico, assim, então ele tem que trabalhar na prevenção secundária com o AES. Esses pacientes têm que estar tomando. Mas o paciente que tem fatores de risco cardiológico e nunca teve nenhum evento cardiológico, o benefício do AES é bem questionável. Você nunca infartou, né? Então, assim, pode aumentar sangramento, pode dar problemas gástricos, assim, né? Que ele está associado com doença péptica, né? Então, úlcera, gastrite, e não ter benefício, né? Então, quando a gente usa uma medicação, a gente tem que ver bem o risco-benefício. Claro que isso aí tem que ser individualizado, né? Então, por exemplo, às vezes um paciente que tem uma história familiar muito forte de doença cardíaca, ó, meu pai faleceu com 40 anos de infarto, tem um irmão que já fez pontesafena, eu fumo, tenho diabetes, pressão alta, colesterol alto. Então, é um paciente com muito alto risco, então, talvez nesses pacientes aí é um subgrupo que talvez tenha benefício. Mas é muito individualizado essa indicação de proflexia primária, né? A gente não tem evidência de que o uso constante da aspirina para uma população geral vá reduzir o evento cardiovascular. O que a gente sabe é que a aspirina é um antiplaquetário que aumenta risco de sangramentos em geral. Então, se ela não for bem indicada, você pode ter algum tipo de problema. Então, a gente não indica a aspirina para todo mundo. Ela é indicada para o doente que a gente sabe que tem alguma obstrução, ou para o paciente que é diabético, ou grupos específicos. O uso da aspirina a longo prazo como prevenção primária em homens, ele tem um suporte razoavelmente bom. Embora a própria aspirina possa aumentar as alterações gástricas e alterações hemorrágicas em pacientes com alguma predisposição. Para a mulher, essa discussão ainda é mais complicada ainda. Para quem já teve um evento, a aspirina é fundamental como prevenção. Mas, para quem nunca teve um evento, você tem que analisar caso a caso. Não é para botar no dia a dia do prato da população toda. O que é um check-up ideal? Muitas pessoas chegam ao seu médico e falam, ah, eu quero fazer um eco, um doppler das carotestas, um teste de esforço. Será que a gente precisa disso tudo? A avaliação tem que ser muito baseada em histórico familiar, em fator de risco da pessoa, em sintomas que ela tem. Sim, a doença cardiovascular continua sendo, no Brasil e fora também, a causa de maior mortalidade realmente. Apesar de toda a tecnologia, de todos os esforços que estão existindo para a melhoria das condições, nós conseguimos aumentar, prolongar a vida de muitas pessoas que tiveram doença cardíaca, assim como nós estamos dando qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que a principal razão, a principal mensagem é ter hábitos saudáveis de vida desde cedo. A gente sabe que hoje, desde o nosso nascimento, desde o útero da mãe, a nossa saúde já vai sendo feita. Desde o aleitamento materno, que é fundamental para uma vida adulta saudável, para uma alimentação saudável, para uma atividade física, ao longo da vida, para evitar que na nossa vida adulta a gente vai ter problemas maiores. O que mais contribuiu para esse número crescente de doenças cardíacas é o estresse. Antigamente, existiam as visitas de família, as pessoas se visitavam, tinham mais contato. Infelizmente, isso acabou. É raro a gente ver pessoas se visitando, as pessoas são atualmente muito mais agitadas, muito mais estressadas. Eu acho que o trabalho moderno tem exigido muito, tem causado muito estresse nas pessoas, esse nível alarmante de desemprego. As pessoas que têm um emprego ficam extremamente estressadas para não perder esse emprego. Os outros, em busca de emprego melhor. Do modo que eu acho que o estresse, o que a gente assiste de violência na televisão, a globalização da informação, a gente acompanha esses refugiados, do sofrimento deles. De modo que as notícias fora do país também, essa tensão que existe entre os países, isso tudo é uma causa enorme de estresse.